Música Boa tarde, agora são 4 horas. Siga comigo que eu te deixo por dentro das atualizações do noticiário desta segunda-feira, 26 de março. O Tribunal Regional da 4ª Região negou o recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em segunda instância, no processo do Triplex do Guarujá. A decisão dos desembargadores responsáveis pelo caso não altera o resultado da sentença, que condenou Lula a mais de 12 anos de prisão. A detenção do ex-presidente ainda depende da análise do habeas corpus preventivo, em processo do Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento está previsto para o dia 4 de abril e até essa data Lula não pode ser preso. O Senado deve começar a debater hoje o Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. Quem tem mais informações é Rodrigo Machado, direto da nossa redação. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Matheus. O texto é uma proposta da Ordem dos Advogados do Brasil e recebeu um parecer favorável da senadora Marta Suplicy, do MDB, na última quarta-feira, na Comissão de Direitos Humanos do Senado. A justificativa da Ordem dos Advogados é que o Estatuto é uma forma de reconhecer os direitos da população LGBT. Do 111, desculpa, artigos sugeridos, o número 14 estabelece que famílias homoafetivas têm os mesmos direitos que as tradicionais, como o casamento e a adoção de filhos. É com você, Matheus. Obrigado, Rodrigo. É esperada uma reunião entre engenheiros do DER de Minas Gerais e técnicos da Rubel para avaliar a possibilidade de demolição de mais imóveis na região, na Vila São Bento, região centro-sul de BH. Dados do órgão estadual dão conta que mais de 34 famílias teriam que deixar o local que fica às margens da BR-356. O secretário de Estado de Obras Públicas, Murilo Valadares, junto a uma equipe do DR, visitaram hoje pela manhã as obras de contenção do muro que corre risco de desabar. A conclusão dos trabalhos pode durar até cinco meses. Por enquanto é isso, pessoal. Daqui a pouco o Giro está de volta com mais notícias para você. Aproveite e faça uma visita às redes sociais da PUC-TV. Obrigado pela companhia e até mais. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti